Chorando o gelo que você me deu Achando que você já me esqueceu Não sei se foi você ou se fui eu Menina Menina Eu tô ficando com uma sensação Que eu fui a pista e você o avião O seu trem e eu a estação Menina Menina Eu lembro, vejo as luzes, poesia O sal na pele e você me lavia E eu dizia Oh baby, I love you Eu lembro a cara que você fazia Será que eu lembro que não existia Você dizia Oh baby, I love you Tô na Bahia, tô sentindo frio Praia tá cheio, tudo vazio Quebrei a corda e eu tô com o afio Menina Menina Eu te procuro até não poder mais Na internet, pares, nos jornais Trovar você é o que eu quero mais Menina Menina Eu lembro, vejo as luzes, poesia O sal na pele e você me lavia E eu dizia Oh baby, I love you Eu lembro a cara que você fazia Eu lembro dia e noite, noite e dia Você dizia Oh baby, I love you Oh baby, I love you I love you Baby, I love you Oh baby, I love you Oh baby, I love you I love you Oh baby, I love you